E o sabor do interior retornou para a Praça São Bento, a gente veio aqui para aquele mesmo lugar que a gente fez o Picanha Tudo, né Luizinho? Não sei se você de casa está lembrado, aquele lanche enorme e hoje é o Calabresa Tudo, que não fica muito atrás do Picanha Tudo. Luizinho, o que vai nesse Calabresa Tudo? O que ele tem de diferente? A diferença dele é que vai muita Calabresa, tomate, enfim, o padrão do lanche aqui, sem miséria, sempre os mesmos. Então, de tudo vai de bastante. Tem Calabresa, por exemplo, é 400 e 500 gramas. E assusta, né? Ele é enorme, não tem quem coma ele sozinho. Ah, mas tem alguns aí que arriscam. Tem muita gente arriscar ele, o pessoal gosta. O Calabresa Tudo, eu lembro quando a gente veio no Picanha Tudo, eu tinha uma brincadeira, que quem come tudo, leva mil reais e ainda paga para a mesa inteira. É assim também no Calabresa? Isso, a promoção é se a pessoa vir comer dois lanches aí, dou 1.500 reais. E se ele vir com 10, 15 pessoas aí, o que for consumido na mesa, não precisa pagar. Vamos lá, vamos tentar comer esse lanche. Agora é a hora, né? Estou com medo. Se minha nutricionista vir, ela vai chorar, né? Mas vamos lá. Ele vai. Ele vai, né? Vamos lá, vamos lá. É grande, que não tem nem como a gente pegar ele direito. Rapaz! Ele vai queijo também, que delícia. Vai queijo, tomate, vai cebola, batata, muito bacon. Bacon bastante. É tudo sem miséria. É tudo sem miséria. É tão grande que a gente até sem jeito de comer, né? Muito obrigado, Luizinho, por ter recebido a gente. Parabéns por esse lanche. Eu vou tentar comer, mas não sei se eu vou conseguir, não. Pode ser o Zé Tomazord aí, mas tem mais lanche, não é só esse não. Tem peito, tem filé, tem cachorro quente, hot water, pitbull. É tudo que eu precisava apresentar para vocês aí. Vamos lá, vamos voltar para conhecer. Obrigado. Esse daí, esse foi o Calabresa Tudo. Você está convidado a vir comer. Realmente, ele é uma delícia e vai te satisfazer. Não tenha dúvida disso. Tchau, tchau. Abençoe Deus, menino, este nosso lar. Hoje a noite é bela. Vamos à capela. Sob a luz da vela. Felizes a rezar. Feliz Natal!